Hoje a bebedeira é por conta da minha ex Essa questão vai ser latinha ou latão Hoje a bebedeira é por conta da minha ex Essa questão vai ser latão Se embora! Pra tocar nos paredões Do seu São João Vem comigo! Chega a sexta-feira e eu preciso escolher Parou em fazer um ou unidonitê Eu fui premiado ao fim de uma relação Bem-vindo de volta, volta pro meu paredão Chega a sexta-feira e eu preciso escolher Parou em fazer um ou unidonitê Eu fui premiado ao fim de uma relação Bem-vindo de volta, volta pro meu paredão Sei que ela vai estar lá Vai levar o cartão Hoje vai ter biricard no meu paredão Sei que ela vai estar lá Vai levar o cartão Hoje vai ter biricard no meu paredão Hoje a bebedeira é por conta da minha ex Essa questão vai ser latinha ou latão Hoje a bebedeira é por conta da minha ex Essa questão vai ser latão, vai ser litrão Hoje a bebedeira é por conta da minha ex Essa questão vai ser latinha ou latão Hoje a bebedeira é por conta da minha ex Essa questão vai ser latão, vai ser litrão Carpinteiro Dias, bora Bruno, a melhor carpintaria de Salvador Sei que ela vai estar lá, vai levar o cartão Hoje vai ter biricard no meu paredão Sei que ela vai estar lá, vai levar o cartão Hoje vai ter biricard no meu paredão Hoje a bebedeira é por conta da minha ex Essa questão vai ser latinha ou latão Hoje a bebedeira é por conta da minha ex Essa questão vai ser latão, vai ser litrão Hoje a bebedeira é por conta da minha ex Essa questão vai ser latinha ou latão Hoje a bebedeira é por conta da minha ex Essa questão vai ser latão, vai ser litrão Legenda Adriana Zanotto